Amigos ligados do sexto round está no ar a edição de número 365 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana trataremos do UFC 284 que rolou em puff na Austrália. Meus amigos, que luta, que polêmicas, bombas, o Card também foi mais legal do que imaginávamos e para falar disso tudo temos o time caseiro aqui completo. Começando com ele, o neném do Sheik, o nosso árabe direto do Bahrein, Lucas Carrano que não abandona o sexto round, é um cara fiel a esse humilde canal no YouTube que acabou de se lascar num trânsito, né Carrano, como vai? Fala Renato, André, amigos do sexto round, porra bicho, vou te falar uma coisa, eu não abandona o sexto round, mas hoje foi na raça porque eu estava contando para vocês aqui antes da gente entrar um trechinho que normalmente eu faço em 15 minutos, hoje fiz pela manhã para ir para o trabalho, 10, 15 minutos dependendo de como estiver o trânsito. Nascei quase duas horas para voltar de lá, parece que teve um acidente, o negócio aí muito louco, e aí cheguei já correndo aqui, já vim esbaforido direto do estacionamento aqui do prévio, direto para o podcast, então se eu estiver meio confuso aí, falando coisas aleatórias, eu estou normal porque eu sou assim mesmo, vocês estão sabendo. É, foi trânsito mesmo ou foi hora extra com o Sheik, Carrano? Você já encontrou o Jalim? Como é que está a relação? Ah! Não, não encontrei não. Fala isso, é? A Jade do Clone? Não, não foi hora extra não. Porra, se tem uma coisa que eu não estou fazendo esses dias, é hora extra, cheio de coisa para arrumar em casa, irmão. Deu a hora lá, a caneta caiu, eu estou metendo o pé. Porra, esse bico que ele está fazendo de odalística aí, está brabo, hein, Renato? É, ficou rico, né, do dia para a noite, né, André? É um mínimo estranho a gente, né? Você viu o apartamento dele, André? Pô, eu vi, claro que eu vi, o tour virtual ali que ele fez com a gente, maravilhoso, pô, o apartamento é cinco estrelas, 200 metros quadrados, cara. É impressionante. E ele também, que já se apresentou aqui, o 01 entre os profissionais de MMA do Brasil, o nosso grande galã de Niterói, como vai, querido, vivendo na ponte aérea, sem lenço e sem documento. Pois é, cara, e aí, galera, boa de luta, beleza? Tranquilo? Por enquanto, sim, meu próximo fim de semana será o último fim de semana de ponte aérea, pois na semana seguinte, dia 23, depois do carnaval, sai a mudança aqui de casa, aqui de Niterói rumo a São Paulo. Vamos todos juntos, né, família toda, gangue reunida, papagaio, periquito, cachorro, sogra, vai todo mundo pendurado no caminho de mudança. Meu Deus. E a gente vai pra Sampa de vez, né, mas ainda assim... Já achou apartamento? Já, achamos lá, achamos uma casinha humilde lá pra gente ir. É, aí, Carrano, humilde, casinha? Terra do trabalho, terra do trabalho ali. Pô, só acredita nessa aí quem nasceu ontem, né? Porra, ele deve ter comprado 30% do condomínio de Alphaville, porra. Como é bom ter amigos ricos, hein? Ô, conto com vocês, se eu ficar quebrado um dia, se tomar mais um strike, por favor, me absorvam. Anderson Silva, you absolutely suck! Bom, começando aqui, meu querido André, a gente vai falar sobre a luta principal um pouco mais à frente, mas assim, o que o público ficou muito claro é que você tava torcendo muito pro Zé Marto Cheve, né? Cara, tu é um filho... É a vitória do Russo, né? Por que, André? Tu é um sacana, seu moleque. Isso aí, pra ficar claro, que eu tava conversando em off com o Renato, que uns três ou quatro, uns dois ou três aqui na minha rede social, falou, pô, você tava torcendo pra caramba pro Russo. Eu tava falando pro Renato aqui, Carrano. Falei, pô, mal sabem eles que, no fundo, eu tava torcendo pro Alexander Volcanovski, que se tornou duplo campeão. A verdade... Pô, mas eles acharam que você tava torcendo pro... É, dois caras no... Dois caras no meu Instagram lá do... No meu Instagram, no Instagram do Brasil, eu nem sei, cara. Falaram que eu tava torcendo, que a gente tava torcendo pro Russo. O que aconteceu foi o seguinte. Eu vi vitória do Mahashev, três rounds a dois. O Volcanovski, brilhante. Mas, gente, o nível de grappling que o Islano Mahashev apresentou na noite de sábado, eu nunca tinha visto ele apresentar. Falavam assim, ah, o Mahashev é mais técnico que o Habib e tal, pá, pá, pá. Sábado ele provou isso, cara. Um Volcanovski afiadíssimo no wrestling, deu trabalho pra ele, mas ele fazia as posições, cara. É porque eu não fico falando no ar também, é a posição de wrestling e tudo, porque acho que nem cabe, até confunde um pouco as pessoas, né? É mais ali o double leg, single leg, né, e pum. Mas, pô, ele fazendo umas defesas com aquele ganchinho Weezer ali com o braço, entrando de high crotch, metendo o ganchinho ali por dentro, pô, fazendo uns movimentos, cara. High crotch é a famosa virilha alta, né, Carrano? Pô, eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora, falar assim, pô, dependendo da hora da noite aí que você procurar high crotch no Google, dá problema, né? Não pode não. Pois é, se tiver o safe search desativado ali, babou, né? É, jamais desativem seu safe search. É, pois é, mas ele fez algumas movimentações ali, que pra quem tá um pouco mais conectado com luta agarrada, coisas assim, do estado da arte mesmo, coisa de gente que entende do traçado, assim, profundamente. O Minotauro ficou impressionante, olhava pro lado, o Minotauro tava de boca aberta com a mão, assim, na frente, assim, tipo, meu irmão, olha a transição desse cara, um negócio impressionante, cara. Mas isso só valorizou a performance do Volca, bicho, e porra, meu irmão. Aí falaram assim, ah, o Mahachef foi pras costas e não pegou. Não pegou porque o Volcanovski não deixou, só, simples assim, defendeu tudo. Insinalizável, cara, hein, que loucura. Cara, que bizarro. Ainda meteu um knockdown no final do quinto round, e eu te falo, hein, o Volca mostrou que tava com gás melhor, se tivesse mais um pouco, ou se aquele knockdown tivesse entrado no início do quinto round, meu irmão, podia dar ruim ali pro Mahachef, tinha grande chance de dar, hein, e, cara, mas mostrou que o cara sangra, né, se sangra, podemos matá-lo, né. Já dizia o Charles Negri e o Predador, né. Se não entra, não entra dentro do octógono, né, que se eu tivesse quatro rodas, eu era um Fiat Uno, mas a luta, ela é julgada da forma que é, round a round? Não seria um Fiat Uno, não, Carrano, Fiat Uno tá mais pra mim, né, você seria um acome, um doblô, um doblôzão, que o doblô é um carro queixudo, né, inclusive, ele tem um CPT de um queixo, realmente, faz sentido. Uma vez eu havia um adesivo numa doblô, escrito assim, pedi uma Uno, Deus doblô. Ah, pô, parabéns, o Cebolinha que colocou, adesivo. Mas, assim, não existe se, né, a luta é julgada do jeito que é, eu também acho que o Mahachef ganhou três rounds, mas o negócio meio até ficou muito claro, se fosse, por exemplo, como era no Pride, que era julgada a luta inteira, ou no One Championship, que também julga assim, né, não é round a round, esse 10 a 9 a cada um dos rounds, depois você soma os placares, se fosse a luta inteira, era provável como que o Volcanal tivesse vencido, né? É, se a pontuação fosse diferente, assim, até se a gente parar pra pensar, se, de novo, a gente vive a ditadura do 10 a 9, pontuação que veio do boxing, blá blá blá, se a gente tivesse uma coisa mais fluida e mais precisa, tipo, por decimal e tal, não dá pra gente julgar o quinto round como qualquer um dos outros. E se você bota uma vantagem pequena, acima, pro Volcanovski no último round, você já dá um empate, sacou? Então, assim, só que, de novo, é a forma como a gente gostaria que fosse julgado ou é a forma como é julgado? A forma como é julgado, aquilo ali foi um 10 a 9. É a forma que foi, né? É o jeito que foi. Agora, eu não vou voltar pra outras lutas, porque senão seria um anticlímax bizarro. Vamos começar pela principal hoje, então. Carrano, aqui no Brasil virou um ultraje que o pessoal achando que o Volcanovski ganhou. Eu marquei vitória do Mahashev, eu queria saber o que você pontuou e se nesse ultraje tem um pouquinho, porra, atuação gigante do Volcanovski, que tirou onda, se tivesse mais um round ele ganhava, pô, brabo, quero rever revanche, etc. Mas, naquele recorte ali, eu achei que o Islam venceu. Primeiro, qual é a sua pontuação? E, segundo, existe um pensamento desejoso da gente querer que a Zebra ganhe, que o Charles seja vingado e que o Mahashev se lasque também no subconsciente? Cara, eu acho que tem, sim. Eu vou responder, depois eu justifico essa resposta, mas eu acho que tem isso, sim. E eu marquei 48, 47 pro Islam Mahashev, 3 rounds a 2. Pra mim foram dois rounds claros, o primeiro e o quinto foram os mais claros. O round 1 claramente pro Islam, round 2, desculpa, round 5 claramente pro Volcanovski. Aí a gente teve o round 2 e o 3, o 4 foi claramente pro, claramente assim, mas mais apertado pro Mahashev e o 3, bem claro pra mim, pro Volcanovski e o 2 é que foi o grande fiel da balança, que o Volcanovski deu uma vacilada, acabou levando uns golpes ali a mais do que precisava e os juízes marcaram todos. Foi que ele dobrou o joelho, que ele tomou um flashback? Não, esse foi o primeiro, esse foi o primeiro. Pra mim foi muito claro pro Mahashev também. O segundo foi mais apertado ainda do que o primeiro, mas o Volcanovski deu uma bobeadinha na trocação ali, o Islam deu uma crescida, avançou, foi o primeiro round que o Mahashev começou a andar mais pra frente, porque até então era mais o Volcanovski tava caçando ele. Eu achei, cara, que o segundo round ia ser o fiel da balança, e aí eu particularmente marquei pro Mahashev. O que aconteceu foi, todos os juízes marcaram o segundo round pro Mahashev, ou seja, 48, 47, mas teve um que marcou o terceiro também, aí eu acho fácil, entendeu? É, não mudou o resultado final, mas 4x1 não foi 4x1. É, mas assim, não mudou o resultado final, decisão unânime, beleza, sem problema nenhum. Passando pra parte que você perguntou aí sobre como é que ficou a repercussão, né, esse detalhe eu acompanhei. Não foi só no Brasil também, eu tenho, assim, sigo muito perfil de muito lugar do mundo e tal, e muita gente usando. E assim, aí cai também aquela, né, muita gente reclamando e muita gente reclamando da reclamação. Você tem esses dois casos, e aí eu vi muita gente falando assim, ah, pô, agora qualquer coisa também é roubo. E de fato, eu não acho que, pô, assalto, roubaram, não foi. Ah, não, para, para. Um resultado extremamente, não, não, além de eu achar que foi o resultado correto, foi bem bacana. Roubo quem fala que foi roubo, não é, desculpa, tá, quem tá ouvindo e acha isso, mas na minha opinião, quem fala que foi roubo, não é. Você é burro, André, desculpa ou você é burro, né, é isso que você queria falar, André. Porra, cara, ó, sabe o que eu vi gente falando assim, ah, foi pras costas, quando pega as costas, que tem que tirar das costas, porque a luta fica chata e, porra, gente, pelo amor de Deus, ele não entende de luta, me desculpa, não entende. E teve gente que deu o round do, esse das costas foi o quarto, né, deu o round pro Volcanóxico porque ele tava socando pra trás, né, o cara quase, com risco de finalizar no pescoço e ele soquinha pra trás e ganhou. Aí é torcida, né. E aí muita gente justificou um erro com o outro, que é aquela coisa, é difícil, né, a gente manter a cabeça fria nessas horas, mas um erro não justificou o outro. Na luta da Tayla Santos com a Valentina Tchavchenko, teve um round que a Valentina ganhou, em que a Tayla tava nas costas dela e os juízes pontuaram e justificaram depois, o pessoal falando, ah, mas é porque a Tayla não foi efetiva e ela tava nas costas e a Valentina ficou dando soquinho pra trás. Então, é, 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 e aí muita gente usou isso pra justificar, ah, mas se fez assim, mas esse raciocínio, ele é falho por quê? Porque ele tenta consertar um erro com outro erro e não é, não adianta errar duas. Não é porque errou uma vez que agora criou um, abriu-se então aí uma jurisprudência do erro e vamos errar todos os erros iguais pra ficar, pra fazer uma eterna compensação. Não, tem que fazer certo. E naquela luta foi errado, não deveria. É, foi uma decisão bastante equivocada, um round muito polêmico e dessa vez fizeram a coisa certa. Isso fez com que a Tayla não fosse campeã do mundo. Sim, ah, custou bastante a Tayla. E aí não adianta repetir agora. Repetiu o erro agora. O Volca tava, é, ele não teve poção de domínio em hora nenhuma e, cara, e aí é uma questão também de compreensão de regra. O Mahashev, de maneira inteligente, ele por mais que controlasse, usou esse round também pra poder recuperar um pouco o fôlego, etc e tal, ele era ativo o suficiente. E aí agora é a hora que vocês entram e falam assim, tu curte um ativo, Carrano? Mas ele era ativo o suficiente. Carrano, eu sou uma pessoa mais madura, não sei se você percebeu. A paternidade te mudou? É claro, não tô mais achando essas piadas rasteiras e baixas. Mas ele conseguiu manter a atividade suficiente para que o Mark Goddard não fosse lá interferir. Porque, de fato, se ele tá só mochilar também e não tá fazendo nada, zero, 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 o juiz tem prerrogativa para, se julgar assim necessário, isso é importante, fica a critério do juiz, ir lá e colocar a luta em pé de novo. Mas o Mahashev conhece a regra, sabe? Ao contrário do Pioterian, que dá a joelhada na cara dos outros agachados, ele foi e manteve um nível de atividade mínimo ali, pelo menos, para poder tentar criar espaço primeiro para finalizar e, se não rolar, pelo menos para que não fosse levantado. Isso também é indiscutível. Acho que se você assistir de novo com calma e reparar bem nesses detalhes, dá para ver claramente isso. E aí eu acho que cai um pouco nessa coisa, né? Tem a raiva por conta do Ison ter ganhado do Charles, tem a torcida pelo Azarão, Volcanovas, que estava com uma torcida muito grande, Estados Unidos, aqui, para todo lado. Todo mundo torcendo muito para ele, tirando os russos e os muçulmanos. Estava todo mundo praticamente assim. Todo mundo é gente demais, né? Ter terminado melhor e tal. Ô, André, a gente... Acho que os três aqui pontuaram 3x2 para o Mahashev. Só que eu disse na minha resenha pós-luta. Olha, para mim ficou vitória do Russo, beleza, mas ficou inconclusivo quem é o melhor lutador. Se eles lutarem de novo, o Mahashev com certeza vai ganhar, não sei. Então, assim, ficou com uma cara de que eles vão se encontrar de novo e a gente... Você não gostaria de ver essa revanche? Com certeza, gostaria muito de ver essa luta novamente, mas não como próximo compromisso dos dois. Ponto. Eu acho que eles vão se desenvolver, cada um na sua categoria, em algum momento. Tomara que eles se encontrem, porque existe a possibilidade do Mahashev subir para o 77, segundo ele mesmo falou. Mas caso isso não aconteça, ou caso aconteça e ele volte, enfim. Eu espero que essa luta aconteça de novo. Espero qualquer resultado numa próxima oportunidade, porque foi muito equilíbrio, já não vai ser a mesma coisa, porque já se conhecem, já se tocaram. E o Volkanovski... Ih, se tocaram. E não? Boaião. E como se tocaram? E o Volkanovski disse que teve momentos ali que ele não achou, ele falou, não achei ele tão forte, porque o Volk é um cara muito forte. Então não teve aquela coisa que a gente já imaginava, né? Não teve muita diferença de força ali. Eu acho que em algum momento vão se encontrar assim, cara. Mas eu acho que... E eu até disse isso depois da transmissão. Esportivamente, foi um bom resultado, porque você abre o peso pena para o Pantera enfrentar o Volkanovski, né? Você tem... E tem uma luta boa aí para se fazer. O Pantera ontem mostrou que está numa prateleira de cima. O cara completo mostrou versatilidade, criatividade que ele sempre teve. E do outro lado, o Islan... O Volk conseguiu mostrar algumas brechas no Islan, que os adversários, seja o Conor batendo o Chandler no Tuf, seja o Charles ou o Benio Dariush, seja quem quer que seja, seja o Fiziev, que vai lutar com o Guedes semana que vem, ou seja o próprio Guedes. Enfim, o próximo desafiante é o Cinturão Peso Leve, vai estudar essa luta e vai poder dissecar o jogo do Islan. Porque ele fez 25 minutos com o cara que fez ele sangrar, fez ele suar, fez ele perder o gás e mostrou que existe um caminho. Agora, eu sou da opinião contrária de que o Mahashev não se torna o primeiro, o número um do mundo. Por uma questão muito simples. O Volkanovski colocou em jogo a primeira posição no ranking peso por peso. O Mahashev colocou em jogo o seu Cinturão. Quem venceu a luta? Vocês me respondam. O Mahashev. Foi o Mahashev, não foi? Então ele manteve o Cinturão e, de quebra, pegou o primeiro lugar do Volkanovski. Eu acho que é uma coisa muito simples. Eu acho que é... Eu vou por esse lado. É o correto. É assim, é o correto. Eu não... Sei lá, vamos ver. Posso polemizar uma coisa que o André falou? Eu concordo com essa última parte. Eu não achei um raciocínio ruim, não, tá? Eu acho até um raciocínio bom. Mas eu acho, e aí é uma polêmica opinião pessoal minha, de que talvez a melhor coisa, veja bem, não é o que eu acho que vai acontecer, mas a melhor coisa para se fazer seria fazer essa luta de novo agora. Não tem o desafiante pronto no peso leve. O Pantera conquistou esse cinturão interino que cai entre nós, nem ganhando também, ninguém está nem aí. Ele pode, inclusive, defender esse cinturão interino, se quiserem. Coloca ele para defender contra alguém. Até melhor para ele, que se pegar o Volcanoza, vai perder o cinturão interino agora e vai ficar ruim para o México. Então não vai ter... Não tem como valorizar. Vai... Ó, o McGregor está voltando, o Benny e o Charles devem lutar, mas ainda não foi oficializada a luta, então a gente não sabe nem para quando sai esse desafiante. A melhor coisa, no sentido do melhor resultado possível para o UFC agora, era fazer... Aproveitar o hype, aproveitar que está legal e casar de novo. Não sei como é que vai estar a data, a Abu Dhabi deve ser só em outubro, então vai demorar, que seria uma luta na casa, digamos assim, do slam, mas talvez, na minha opinião, a melhor alternativa para o UFC, pensando no geral, seria fazer de novo, imediatamente. Não deixar esfriar, não. E deixar girar. Você está pensando no business. Business. É, não, e até para... Acho que até para os caras também, tipo assim, aproveitar a próxima luta seria muito maior ainda. Essa já foi legal, mas uma outra luta, até num horário melhor, ou com mais promoção, diferentemente dessa, que foi meio que as favas, pode funcionar melhor, talvez não seja uma má ideia, mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que eles vão fazer esses caminhos paralelos, e vou te falar um, digo mais, não sei nem se se encontram um dia, porque pode ser que nesses caminhos paralelos aí as coisas aconteçam e eles não se cruzem mais. Sabe uma ideia que eu estou aqui? Eu comparei a rivalidade deles com o Valentino Tchewtchen com a Amanda Nunes, né? Pode acabar sendo isso, né? Os dois continuam vencendo nas suas categorias, são lutadores dominantes, e o encontro vira uma questão de tempo. Agora, existe uma possibilidade, o André citou assim, ah, mas o Fizeev, o McGregor, os que estão vindo aí podem explorar o que o Volkanovski deixou de mapa, né? Só que a gente não pode, eu estou com isso na cabeça, a gente não pode desconsiderar a possibilidade de que o Volkanovski é simplesmente a luta mais difícil possível para o Islã, e que nem o Fizeev, nem o Charles, nem o Dariush, nem o McGregor, muito menos, tem jogo para parar o Mahashev, o único que de repente tem é o Volkanovski. Faz sentido. A gente pode acabar vendo isso com o tempo, de que o bichinho ali mesmo é uma bala de canhão, bola de boliche, que, porra, é embaçado, e de repente aí, pô, pega o Dariush, pô, o Mahashev bota para baixo, amassa, não sei o que lá, entendeu? E aí, não sei, cara, eu acho que ficou inconclusivo, continua o mistério, não ficou claro quem é melhor, tem, porra, muitas variáveis, o Islã saiu com a cara bem marcada, cansado, morto, e o Volkanovski respirando pelo nariz, o bichinho, que cara sinistro. Cara, é muito sinistro, ele saiu gigante dessa luta, gigantesco, esse cara... Se achar muito que não era fã dele, agora é, né? Agora é, eu pus ele na decisão, no meu fantasy lá, eu coloquei o Volkanovski na decisão unânime, inclusive, perdi no detalhe ali. Agora, e mostrou outra coisa também, né, senhores, que o Volkanovski tem condições de lutar com qualquer um do topo do peso leve vencer e ser campeão do mundo na categoria de cima também, né? Pô, fácil. Claro, né? Fácil, fácil. Olha, que atleta, que lutador, ele tava ali muito próximo da grandeza, né, vencendo essa luta. Carrano sempre gostou de estar próximo da grandeza, né, Carrano? Você parou de fazer? Eu vou cortar na edição, não vou deixar, porque esse não é mais você, Renato, lembre-se. Perdão. Tava muito próximo, eu acho que ele não... O sonho, por exemplo, quando o Adesanya subiu e perdeu pro Blachowicz, ficou claro. É, não bateu aqui, bateu numa parede e voltou, né? Ah, não rola. Agora, não é o caso do Volkanovski. O Volkanovski, ele saiu da arena com aquele gostinho. Porra, eu posso, hein? Eu consigo, hein? Se eles lutam de novo, será que... O famoso Cissepuerre? É, será que não vai ser tipo um Jorge Sampieri e Matt Hilges, que na primeira, o puta, o Jorge Sampieri não deu, na segunda foi um amasso? Sei lá, hein? Mas aí eu te pergunto, e o Mahashev no lado de cima, no meio médio? Embaça, hein? Tem jogo? Embaça, hein? Embaça? Embaça, hein? Pegar um Usman 15 quilos mais pesado? Complica, hein? Complica pro Mahashev? Acho que complica, hein? Acho que hoje, de novo, a gente, eu não sei, a minha dúvida é essa, André, essa é a minha grande dúvida. Será que embaça porque um peso pena pôde levar ele até o limite ou esse peso pena é a pior luta que existe pra ele? É, mas tem um detalhe também, é, do pena pro leve são 4 quilos, né? Do leve pro meio médio são 7, né? Então, os caras são bestas nos 77 quilos, né? É, eu sempre falo isso, né, cara? São caras muito mais pesados, né? Imagina o Mahashev e o Hanset que o Mahev a diferença de tamanho. Brincadeira. A primeira, eu falo isso sempre, assim, principalmente pra quem já foi no evento, já teve oportunidade de ver, principalmente mais de perto, assim, a primeira categoria que os caras começam a assustar em questão de tamanho, porte físico e tal, é meio médio. De 77 pra cima, brother, o negócio já começa a ficar embaçado. Tipo assim, um peso leve, um peso galo, você vê assim, pô, claro, você vê que o cara é forte, não sei o quê, mas não é aquela coisa assustadora. Agora, tu vê um meio médio, assim, trincado, rapaz, dá vontade de atravessar a rua. Ó, o Carrano hoje tá demais, cara. Porra, o Renato é que tá com a maldade na boca aí, ó. Um meio médio trincado na boca, ó. Cara, ele veio com o botão, o botão dele veio acionado nessa semana. Olha só. Que loucura. Só uma semana no Brave, hein. Maldade, pô, vocês estão com a maldade atrás, gente. Já tá fazendo breakdown lá nos vestiários lá do Brave. Aliás, a minha primeira história, a minha primeira história do podcast pros membros vai ser desfazer essa falácia, vou trazer fatos aqui, mostrar e provar que essa história é a maior mentira que já foi inventada contra qualquer pessoa na história do... A sorte de vocês é que eu não consigo acionar vocês judicialmente, que senão, nesse momento, vocês estariam me devendo na casa de vocês. Mas a aspa que você mandou no WhatsApp é ouvir o predador do Francis, não é verdade? Não. Eu te desafio. Eu tenho salvo. Eu vou printar e botar. Inclusive, é publicar. Publica lá no Instagram do Justo Round aí, esse print aí. Olha lá aí. Olha aí. Ele vai fabricar foto falsa, pô. Olha, vamos ver. Bom, tem que falar do Pantera com o Josh Emmett, uma atuação brilhante do Pantera, manteve a distância, chutou pra caramba, aquele chute na linha de cintura riu o cara, tava, começou a botar cotovelada, quando foi posto pra baixo, finalizou, assim. Talvez a melhor performance da carreira do Pantera é que teve um tarot shot meio estranho, né? Beleza, agora, vi muita gente se importando, né? Vamos falar a verdade? Será? Ou é porque você não se importa tanto com essa luta? Será que não é um ponto de vista seu? Eu não vi repercussão, cara, eu não sei. Mas como é que tem repercussão depois de Volkanowski que Mahashev e Renato? Não tem como. É, difícil. Não, é difícil. E outra coisa, o próprio Pantera na entrevista pós-luta foi perguntado, o Pantera falou, cara, não vou falar isso agora, o campeão vai fazer uma luta agora, porra, pelo legado dele. Depois você me pergunta, o próprio Pantera tava nessa vibe, porra, não tem como, cara. A ideia de... Pantera favorito contra Volkanowski, pessoal? Vai matar. Assim, chance tem, mas não é favorito nem fudendo. Mas a ideia, cara, cada momento que eu reflito mais sobre essa luta, ela faz menos sentido. Principalmente nesse card, cara. Faz o menor sentido, bicho, colocar essa luta antes. Porque é justamente isso, não dá nem pra vender a unificação do cinturão depois, porque não tem, você não sabe, o Pantera deu a entrevista depois sem saber se ele ia lutar com o Volkanowski duplo campeão ou com o Volkanowski voltando com o rabo entre as pernas ou com o Volkanowski voltando, perdendo mais bem, que foi o caso que aconteceu. É impossível, não dá pra fazer uma promo disso, velho. Que ideia, o que quebrou foi o Itaker e Borrachinha não ser materializada pra esse card, né? Putz, ainda tinha essa, Perfeito, É, essa foi a cagada. Aí eles tiveram que botar, tiveram que pensar numa forma de botar mais uma luta blockbuster ali pra puxar o pay-per-view, porque... É, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Foi um filler, né? Pantera e Josh Emmett foi um... Não, mas esse é o negócio também, aí é uma opinião, tipo o caso do Borrachinha e do Itaker. Esse é um exemplo bom de como faltam lutas assim. Não tô dizendo essa porventura veio a não acontecer, ok. Mas principalmente nos pay-per-views, faltam lutas assim. Por quê? Porque criou-se uma falsa impressão de que luta pelo cinturão é importante ou que as pessoas se importam com aquilo por qualquer motivo, só porque tem um pedaço de metal enrolado numa tira de couro ali em jogo. E essa luta é a prova clara. Eu te consigo listar, assim, nessa categoria algumas lutas que não valeriam o cinturão que seriam mais interessantes pro público. Arnold Allen e Max Holler. Porra, exatamente. E o Max Holler é contra qualquer um, né, cara? O Max Holler é contra qualquer um ali. Tudo bem. Aí, assim, eu entendo porque que eles fizeram, mas você saca como é que fica parecendo assim? Ah, não, vou botar um cinturão aqui porque o cinturão chama atenção. Maluco, não é assim, cara. Tem muita luta de cinturão que o público caga. Cara, mas faz sentido você botar o Josh Emmett e o Rodrigues pra uma luta de cinturão no evento que vai ter o australiano dono do cinturão. Eu não vejo outra luta, sinceramente, eu não vejo outra luta que faria tanto sentido quanto essa na categoria do 66. Não, eu também acho que não, mas faz um... Faz um... Mas quem? Um number one contender, né, cara? Mas quem? Não, pode ser entre os dois. Não tem problema nenhum. O negócio é que... Ah, tá, o negócio cinto, né? Você botar um... É, e porque assim, agora criou-se uma obrigatoriedade de fazer essa luta e pior, não é só obrigatoriedade, é obrigatoriedade de fazer a luta que não deu nem pra promover. Porque se fosse um caso do Volkanov estar lá, sabe, ficou uma... O timing de tudo ficou péssimo. Porque essa luta ficou antes da outra e já não sabia o que ia acontecer, não sabia... Cara, podia... Mas já pensou se dar empate entre Mahashev e Volkanovski? É, mas... Que era uma possibilidade. Eu entendo o seu... Eu entendo o seu ponto de vista, assim, tipo... Não precisaria ter o cinturão, mas você colocando o cinturão, você cria já uma narrativa que caso o Alexander tivesse vencido, ele poderia pegar o microfone e falar, agora eu sou duplo campeão, mas eu vou seguindo peso leve, não sei o quê. Então você já tem uma narrativa de um campeão interino pra fazer o que ele perdeu no México. Entendeu? Você abre um outro caminho. Então eu não vejo... Eu não vejo problema, sinceramente, de colocarem o interino, não. Até porque, mais do que o Rodrigues, o Emmett merecia muito, cara. O cara tava numa trajetória, trabalhador... É, quatro seguidas, é. Não me incomoda essa solução, não. O que me incomoda é, tipo assim, passou batido, né? Ninguém tá nem aí com o Pantera, ele vai ser menos prezado na luta com o Volcanovic e eu, pô, teve uma atuação fenomenal e já tinha tido com o Max Holloway, né? Então, assim... Mas vão vender isso no Embedded, vão vender isso no Countdown, vão vender. Vão a maior forma de vender. Quem entubou mesmo foi o Josh Emmett, né? Que teve essa sequência toda, fez uma luta abaixo da média, ele vinha lutar assim, ele é um sambinha numa nota só, mas apesar disso, ele não fez a melhor luta da carreira dele, tava numa noite, né? Mais ou menos, o Pantera muito bem, deu esse azar também, digamos assim, e julgou essa corrida dele, assim, foi por água abaixo, né? Não virou... Não deu em nada. Foi por água abaixo, cara? É o Jimmy Crutz, né? Mais um empate aí, cara. Urra! Nossa senhora, esse moleque, né, cara? Cara, não... Falei, cara. É o Pelé do MMA, novo, né? Pô, o Pelé australiano, da estreia. Cara, eu falei na live, né? Que eu tava... O pessoal perguntou o que você acha, eu falei, cara, vou te falar a seriedade, eu acho que a fase ruim vai falar mais alto e quase perdeu, né? Na verdade, se não fosse o gongo ali, eu acho que naquele primeiro, no segundo round, sei lá, ele ia ficar. Ele ia ficar. E o Manifield cansou de bater, cara. Aí ele conseguiu se aproveitar. Agora, mostrou um coração gigante, né? O Crute, né, cara? Pelo menos isso, né? Bambu ali, igual um zumbi. Pô, tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Mas o que eu tô... O que eu tô mesmo é... Eu tô madalinizado, cara. Eu tenho que dar o braço a torcer ao Carrano. Calma. Falava do menino e, pô, realmente. Calma, eu ia falar do buqueque antes, né? O resto, o cake, o buqueque, né? Levou, né? Eu ia fazer uma... Pra arrumar um patrocínio do... O Renato tá querendo arrumar um patrocínio do Brasino pro podcast agora. Tá. É Brasino, quem sabe, sabe, hein? Olha o André. Quem sabe, sabe do que eu tô falando. Eu ia fazer uma piada do protetor Bukauskas dele, que quase saiu com um soco. Não, o Renato já foi... Essa é mais família, né? Essa é mais família. Pode fazer essa piada aí até no Disney Channel, pô. Essa sua aí, a do Renato, não dá, não. Só canal com senha. Agora é o Madalena, né, André? Tem que falar dele. Talvez o grande destaque da noite, até porque era de Puff, né? Então, é aquele... Eu comparei ao Perry Pimblett lutando na Inglaterra, né? É o localzão. Então, o público tava abraçando o Jack dela, a Madalena, mas, público à parte, o que ele fez com o Randy Brown, eu quase liguei pra polícia aqui em casa, né? O Randy Brown caiu de fundo, presunto no chão, né? Que mão, que mão dura, que boxe maravilhoso, tem chance de já entrar no ranking, pediu Vicente Luque, o Vicente Luque não é de recusar a luta, olha, esse dela, a Madalena, talvez seja a grande renovação até 77 Kilsen em 26 anos, e aí, no médio e longo prazo, você é o rival do Rakmonov pelo cinturão, quem sabe? Nossa, cara, é, ele agora é conhecido como Jack the Neosoro King Della Madalena, né, cara? Aquele nariz ali dele, né, cara? O desvio de septo, puta merda, pior que aquele, a cara dele no normal parece quando, parece o, aquele maluco completamente louco lá, o Mike Perry, o Mike Perry tomou a costa de alguém que quebrou o nariz, ficou com o nariz igual do Della Madalena. Foi do Luke, foi do Luke, eu que narrei essa luta, foi isso mesmo, ficou com o nariz do Della Madalena, cara, que moleque sinistro, né, cara? É, e o Dana White não queria botar ele pra lutar porque ele tá fazendo propaganda da Nike quando a venda é o que paga, né? Pô, atrapalhando os negócios da empresa aí, ó, o famoso nariz de Nike. É. O maior, o maior desvio de septo do game. É, eu vi, eu vi na tua resenha tomando o nariz de Nike, eu ri pra caceta. Essa é do Carrano, né, eu roubei e não dou crédito. Na verdade, eu vou ser justo aqui também, eu roubei de alguém, não é que eu roubei, eu vi, eu postei alguma parada do Della Madalena quando anunciou essa luta e alguém comentou no Instagram do sexto round e eu fui lá e fiz questão de comentar e falar, cara, essa foi uma das melhores zoeiras que eu lembro de ter visto e desde então tenho repetido publicamente porque é sensacional. É, você vê que a gente só rouba dos outros, né? Eu não queria falar nada não, mas essa história de 100% Madalena eu roubei de um cara que comentou na hashtag lá e eu tô reproduzindo. Cara, se tirar, se passar a polícia do copyright aqui eu não tô obrigado a cancelar o podcast, pô. E indico um livro chamado Roube como um artista, muito bom inclusive que é exatamente sobre isso. Moleque muito bom, cara, muito bom, não só mão dura, mas você vê como ele caminha bem, né? Ele foi caminhando levando o Randy pra aquela mão direita dele e aí quando encostou, meu camarada, aí caixão e vela preta, né? O bicho gigante caiu já de cabeça já em tela azul e foi bonito de ver, cara, foi bonito de ver. O cara técnico que tem a mão pesada. E o hype é real, né, gente? Ó, demais. O cara técnico que tem a mão pesada ele leva uma vantagem de encaixe muito grande porque basicamente ele tem, além de ter o elemento ali de surpresa de deixar o adversário na defensiva, ele tá sempre a um toque de mudar a luta completamente. E o Jack Della Madalena você via claramente que o Randy Bro tentando achar um pouco ali a distância, tentando chegar e ele se mantinha numa distância ali segura, se aproximava e toda vez ele ia medindo um pouco melhor na hora que conectou a primeira, maluco, mas foi a primeira que entrou, acabou, não teve mais papo. E é uma puta vantagem você entrar numa luta com... Pensa, pô, o atleta às vezes que, pô, claro, é muito bom um cara que é de volume e tal, que bate muito. Você curte, né? Curte, curte. Porra, mas pelo amor de... Um cara com volumão... Bate muito, você perdeu uma parte no final que fala que bate muito. Mas que bate muito também no adversário, mas ele precisa... Eu tô tentando amadurecer, mas você não deixa, cara. Eu não, eu tô aqui pra causar o caos, amigo, e a desordem. Mas é uma vantagem muito grande, principalmente numa categoria com tanta gente tão perigosa assim. Com esse toque nessa mão de marmita, esse toque da morte que tem o... o Jack de la Madalena, ele pode criar alternativas contra adversários que são complicadíssimos. A gente tem que pensar que essa é a categoria mais povoada e variada do UFC, você tem adversários de todas as naturezas e é sempre bom você ter esse recurso de, porra, se eu te der um... um safanão aqui, tu vai apagar. É uma vantagem estratégica muito boa. Ô, André, que tal o Luke arrumar um outro compromisso, hein? Aqui entra a gente, hein? Não, melhor... Deixa eu te falar. Se o Luke pegar... Se casarem essa luta, se mandarem o contrato pro Luke e ele assinar, pegar essa luta contra o Jack, o Luke, a gente lembra que é um cara que tá no ranking do 77 quilos. É o nono. O Luke hoje é o nono. O Jack não tá nem ranqueado, então é uma aposta alta pra ele. Mas o Luke é um cara que não recuisa a luta, não. Ele cai dentro, até porque já lutou com uma galera aqui do Top 15. O próprio Ranger Brown, né? Exatamente. O Luke vai ter que prestar muita atenção porque o Luke é um cara que vai pra sair na porrada. Se tomar uma bem dada, vai cair. Então é um cara que vai ter que ter muita preocupação com a defesa, vai ter que ser um pouco mais pragmático, talvez jogar mais agarrado, mais preso, mais clinchado. Que não é a característica dele. Não é. Esse moleque é uma luta perigosa pra qualquer um da categoria. E o que me chama a atenção é que ele não é, a gente vinha falando daquela questão do meio médio, que os caras começam a ficar assustadores. Cara, ele é um meio médio pequeno. Ele é da minha altura, ele tem 1,80m de altura. Pra meio médio é pequeno. O Max Holloway, por exemplo, que é um pena grande, tem 1,80m. O Damien, que é um peso, é um meio médio que nem é tão grande, tem 1,85m. Então o moleque tem 1,80m, cara. E tá fazendo bonito. Eu acho que isso é mais uma prova de que a gente vê, por exemplo, um Gilbert Durinho nos 77kg, que também não é um cara grande, fazendo bonito, brigando no topo. Então é um cara que, pelo visto, não corta tanto peso assim e não perde, né? Essa grande qualidade dele que é de nocautear. Tá bem demais. Parabéns. E o bizarro, André, que a última derrota dele em 2016, né? Por finalização, foi lutando com um peso médio. Então você vê que como ele tava, né? Subaproveitado mesmo. Cara, 26 anos. Eu digo assim, quando você tá nessa faixa, eu disse isso pro Max Holloway quando ele tinha ansiedade. Quando você tá nessa faixa, 24, 25, 26 anos, nesse nível de atuação, pode botar um... Marca aí a agenda pra ver as lutas dele, porque, assim, esse nível muito cedo é o que faz o campeão com 30, com 29, 28. O Usman era assim, o Holloway era assim. Então, assim, é óbvio, ele é faixa marrom de Jiu-Jitsu. A gente não viu ele contra um Hansat, um Hakmonov, um bicho brabo desse. Mas, assim, em pé... Que estão nessa mesma... Nesse mesmo hall que você falou, né? Sim. E jovens... Essa divisão vai ficar um negócio... Pô, imagina. É dos Usman, Covington, Kimaev, Belal Mohamed, Durinho, Joff, Newsham, Brady, Vicente, Luke Hakmonov, Jack Della Madalena, porra, né? Michel Pereira. Michel Pereira, você tem um top 10, um top 15 aí que é só... É só bicho brabo, né? É só bicho brabo, cara. E a gente está vendo a renovação chegando, né, senhores? Que maneiro, né? É, exatamente. Pessoal, quero ler aqui as opiniões dos membros do canal sobre o UFC 284, começando pelo Iago Gomes. Acho que o abraço da cobrinha vai para todos nós. O card, no geral, que ninguém dava nada, inclusive eu, acabou sendo um baita evento para assistir. O Wagner, 16-0-0. Marraché e Volk estão em outro nível. Nenhum deles será batido em suas respectivas divisões. O Luiz Henrique, eu vendo a luta ao vivo pontuei 3 a 2 Volk, rounds 2, 3 e 5 para ele. Essa é a mesma pontuação do próprio Volkanovski, né? Felipe Dias, meu evento foi uma obra-prima, justifica ser o número 1 e 2 pound por pound. O que mais? Elton Moura, ver Volk versus Marraché me fez pensar que o Charlinho tem todas as armas para vencer o pupilo do Habib em uma eventual revanche, mas antes tem que passar pelo Darius. Gabriel Signorelli, acho que o Volk vai pensar na revanche e acabará surpreendido pelo Pantera por falta de foco. Já virou, o Felipe Pereira já virou o volcão da massa, caiu nas graças do público. Fabrício Souza, difícil alguém bater o slam, o cara está melhorando assustadoramente a trocação e tem tudo para ser um dos melhores todos os tempos. Outro ângulo. Vinícius Gabriel, anotem, Pantera vai ser subestimado e vai chocar o mundo. Cauê Galvancarini. Volk talvez seja duplo campeão algum dia, mas vai ter que esperar algumas rodadas. Mas mostrou que o Marraché também sangra. Ó, o Davi Piovenzan já está falando, eu vi 4x1 Marraché. Queria muito enxergar a vitória do Volk, mas para mim não rolou. Diego Polli, o jogo do slam está mapeado. Volk fez um trabalho para o Charlinho brilhar, mas são características diferentes, né? Lutadores bem diferentes. Arthur Domingos, ganhou o slam, mas meu dinheiro numa eventual revanche está no Volk. Capacidade de aprendizado e evolução do australiano é absurda. Bruno Marujo, Pantera vai ser o Leon Edwards do Volk. Olha aí, o pessoal está botando fé no Pantera. Ó o vagabundo, Pedro Siqueira, cheguei a achar que era o Renato lutando, mas era outro baixinho calvo, o Volk. Olha aí, Carrano, que vagabundo, né? Nossa, mas direto na canela. Na canela do baixinho é difícil ainda de acertar, né? Está muito perto do chão. Eu só apanho nesse canal. Estou cansando, hein? Estou cansando, hein? Amir Cardoso se desespera. Alguém para o Macaxeira, pelo amor de Deus. O Thiago Agris, fiquei com a triste impressão de que o Charlinho não está próximo ao nível de nenhum dos dois. O Guir, Guir, quatro idem. Na minha opinião, não tem peso leve para vencer o Mahashev. O Maurício Camargo está levantando a bola que acha que o Russo não consegue fazer mais do que duas lutas no peso leve. Para bater o peso está cada vez mais difícil. E agora tem a acusação do Dan Hooker, né? Vou repercutir isso na minha resenha de hoje, dizendo que ele tomou soro intravenoso. Olha a doideira aí. Volk é campeão moral, Eduardo Alígio. Quem discordar é maluco. Porque eu quero lutar, eu quero lutar com o Chuck aqui. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Como será essa semana no Brave? Temos aí o abraço da cobrinha também? Renato, temos sim o abraço da cobrinha. Eu falei aqui, acho que eu comentei foi na live, acho que foi na live sobre a edição. Na verdade, vou dividir o abraço da cobrinha hoje. Comentei sobre o Tyson Pedro, que é filho de um ex-lutador, de um promotor e tal. É uma história muito maneira, a história de vida dele. Mas o pai, que o pai foi o primeiro sparring, né? Deu um knockdown nele e tudo. Mais uma vez, a história é interessante. Ele não disse que é aconselhável, não agridam seus filhos, pelo amor de Deus, principalmente na fase de formação. Mas o Tyson Pedro foi lá e perdeu para o Modestas Braf Ralfrush, né? Não vou ficar aqui repetindo essa coisa porque eu não quero desmonetizar o podcast por conteúdo inapropriado. Obrigado, querido. Perdeu essa luta. Perdeu essa luta e acabou ficando... Fizeram, deram uma promoção legal para ele, cara. Se ele olhasse na página do UFC, tinha coisa dele o tempo todo e, porra, saiu com o rabinho entre as pernas. E a última, assim, acho que talvez é quem ficou ainda pior. É só porque eu tinha mencionado o Tyson Pedro na live, quis puxar. Mas, assim, de longe, de longe, de longe, o mais cagado de pombo de todos é o... Quer dizer, o que mais caga, né? É o pombo que caga nos outros. Zubaira Turgov, né? Não bate peso. Ah, esse é campeão, hein? Não bate peso. Aí, depois, um resultado controverso na luta dele. Sejamos justos, não foi um daqueles julgamentos que a gente... Mas ele está numa posição tão fodida que faz tudo errado num luta e quando luta não bate peso que não tem nem o que... não tem nem o que reclamar. Não tem ninguém com pena, né? Pô, ninguém fica com pena do cara porque ele só faz cagada. Então, fica também aqui esse mais até o Zubaira Turgov, que, poxa, acabou derrotado pelo Elvis Breno. E vou te falar, cara, dependendo, por mais que a derrota não tenha sido uma derrota clara, não sei o quê, agora não tem o Habib mal, o Habib nem treinando não está, vamos ver como é que vai ficar o lobby da galera aí. Mas eu não duvido se o UFC for lá e podar as asinhas não, viu? É, complicado. Meu querido André, um grande abraço para você e quero saber qual é a sua agenda para essa semana como eu falei anteriormente, eu ainda estou na ponte aérea, né? Então, sexta-feira de manhã... A minha semana é a seguinte, quarta-feira eu já começo a gravar todos os offers aqui do UFC de sábado, quarta-feira, e na sexta-feira eu de manhã eu embarco para São Paulo, porque agora a gente tem um programa novo na nossa grade, toda sexta-feira, chama Resenha UFC, o horário... O que é o nome original? Super, né? Vai ser o... Acho que uma da tarde começa o resenha, não sei se vai ser uma ou duas, vocês vão ver nas redes sociais aí do UFC, mas acho que uma da tarde. Toda sexta-feira, é um programa de uma hora, uma hora e meia, não tem muito tempo assim não, enquanto estiver levando o papo ali vai rolando, sempre eu, mais um e mais um convidado, e a gente vai falar sempre do fim de semana e outros assuntos, é uma resenha mesmo, um bate-papo, já teve essa semana, está no YouTube, está na plataforma no UFC Fight Pass, aliás, para quem não assinou, assine o Fight Pass, está bombando, cheio de evento maneiro, para vocês terem uma ideia, só na sexta-feira, do dia 17, vai ter o Ares 12, evento de MMA, vai ter o Fury 75, e vai ter o LFA 153, todos na sexta-feira, e você consegue assistir no multitela, se você quiser, tudo ao mesmo tempo, loucura, mas você consegue. E teve o Aldo na última sexta, na última sexta, teve o shotoboxing com o Aldo, e aí no sábado, a gente vai ter o UFC, que seria a Tayla, contra a Erin Blanchfield, acabou que a equipe da Tayla não conseguiu visto, para viajar, para os Estados Unidos, para a Vegas, a Jessica Andrade, a Batistaca, pegou essa luta de última hora, vai lutar na de cima, no peso mosco, então, inventar-se com a Jessica Andrade, vão ter outros brasileiros, vai ter o Felipe Monstro, deixa eu ver, vai ter o Jim Miller, com a Alexander Hernandes, vai ter um monte de luta boa, para você poder, vai ter a Mayra Bueno, contra a Lina Lensberg, e ver que maneiro, para você poder curtir, na tela do Fight Pass, está certo? E estamos nessa pegada aí, amigo, muito trabalho, mas é o importante, a gente estar na ativa, e trabalhando com o que gosta, o que é mais importante. Deixa eu deixar um abraço aqui, aproveitar? Chega. Aproveitando aqui o embalo, então, vou deixar um abraço para o Pachequinho, para o KR, para o Cleidson Rodrigues, que lutou bem no call show, Shannon Ross, rápido no primeiro round, moleque, avassalador, mandou bem demais, e o abraço da nossa audiência, vai para o Alfredo de Niterói, encontrou comigo, com o Carlão, embarcando para São Paulo, na semana passada, no Santos Dumont, tirou foto com a gente, e tal, falou que sempre acompanha aqui, o sexto round, então, um abraço aí para o Alfredo, flamenguista, estava sofrendo também, com o nosso Mengão, mas então, fica um abraço então para o Alfredo, um beijo para todo mundo, e até semana que vem aqui no podcast, e até sexta-feira, no Resenha UFC, no YouTube, no TikTok, e no Fight Pass, beijo para vocês. Maravilha pessoal, um grande abraço a todos, lembrando sempre que vocês podem escutar também no Google Podcast, no Apple Podcast, e no Spotify. Ah, deixa eu falar, só mais uma coisa, em breve teremos podcast, só merchan encarrando, só merchan, em breve teremos, 3 minutos de merchan, em breve teremos um podcast, no Fight Pass, só falo isso, fiquem ligados. Concorrência, concorrência, Renato, quer dizer, será concorrência que o Silvio Santos anuncia na Globo? Vou repetir, vou repetir, fiquem ligados, só isso que eu falo. Vou levar um rabo de arraia, já já, entendeu? Daqui a pouco está dando mais audiência que aqui, vou perder os membros, estou começando a ficar triste com a saída do André para o Fight Pass, ou não, ou não, vamos ver. Não sei, tchau, tchau. It's all over!